Boa noite, pessoal. Quero começar agradecendo aqui a organização do debate. Quero agradecer a todos que estão presentes. Dá boas-vindas à Vera. É a primeira vez que nós estamos num debate aqui, Vera. Então, vai ser bem bacana isso daqui. Eu quero lembrar a todos aqui, quem me conhece, quem não me conhece também, que pesquise um pouco da história do seu candidato. Infelizmente, o que a gente está vendo, eu acho que todos aqui, nesse debate, concordam com uma coisa, absolutamente todos. Desde a Vera até o Arthur Delval, todos concordam aqui que a gente não pode cair na mão dos mesmos. Se a gente quer uma São Paulo diferente, se a gente quer mudar, a gente não vai conseguir isso votando em Bruno Covas ou em Celso Russomano. A gente não vai conseguir isso. Outra coisa também que a gente tem que lembrar é que nós estamos numa eleição diferente das outras. Diferente das outras eleições, essa daqui, as pessoas estão pouquíssimo interessadas em política. Isso é um grande problema. Vamos ter recorde de abstenção e branco nessa eleição, mesmo porque nós vamos ter aí o advento de justificar voto via aplicativo de celular. Então, a gente tem que, de fato, agora, falar muito de política. Eu faço um apelo a todo mundo que está me assistindo, faço um apelo a todos os outros candidatos, que a gente fale muito, muito, muito de política, que a gente fale muito de eleição, porque é agora a hora de mudar. Nós estamos há praticamente 15 dias da eleição e as pessoas pouco estão falando de quem vão votar ou o que vão fazer no dia 15 de novembro. Então, eu deixo aqui essa introdução inicial, mais para fazer esse apelo para todo mundo, pedir para que a gente fale de política, senão essa eleição vai cair na mão dos mesmos. Agora, tem algo aqui diferente, que o Arthur é o único que discorda de todos os outros candidatos aqui, que é o que eu venho falando em todos os debates, que é o uso do dinheiro público. Eu sou o único candidato que abriu mão do fundão, que abriu mão do fundo eleitoral, que abriu mão do dinheiro de imposto para fazer propaganda na internet. Eu acho um absurdo que você tenha que pagar mais impostos para eu patrocinar a postagem ou eu fazer santinho e aparecer bonitão aí na tua TV ou no teu celular ou na rua te dando um panfletinho pago com o seu próprio dinheiro. Portanto, eu espero que a gente fale mais sobre isso e que a gente, de fato, traga o debate político para cá. Outra coisa que eu tenho batido muito e eu vejo poucos candidatos falando disso, inclusive na história das eleições de São Paulo, é justamente o plano diretor. Nós temos a chance histórica da revisão do plano diretor. Ele ocorre uma vez a cada 10 anos. Então, nós temos a chance agora, dessa próxima gestão, fazer um plano diretor diferente e a gente repensar todo o modelo urbanístico de São Paulo. Quero agradecer a presença de todos mais uma vez e vamos que vamos. Obrigado. Vamos lá, Panuzio. Eu até peço aqui, se o Boulos quiser, na hora da pergunta, se ele for sorteado, pergunta para mim, Boulos, que vai ser bem interessante. Todo mundo quer ver a gente debatendo aqui de forma democrática. Vamos lá. Escola é um grande problema aqui em São Paulo. Diferente de outros que estão prometendo construir isso ou construir aquilo, não tem orçamento para construir absolutamente nada. Nós vamos aproveitar a estrutura já existente e aplicar o programa Escola 360. O que é o programa Escola 360? É a escola aberta 360 dias por ano, portanto, aberta durante o Sinal de Semana e nas férias, oferecendo merenda e almoço, sanando, inclusive, a principal preocupação das mães da periferia, que é o que o seu filho vai fazer no Sinal de Semana. Então, ele vai gastar energia dentro da escola. Dentro do Escola 360, essa parte, Guilherme Bozo, eu peço especialmente que você comente, Guilherme, nós vamos apresentar o programa Jovem Capitalista. O que é o programa Jovem Capitalista? O jovem dentro da escola vai aprender a ganhar dinheiro. Lucro é coisa boa. Lucro faz com que o cara progrida na vida e não fique invadindo propriedade. Então, dentro da Escola 360, no programa Jovem Capitalista, nós vamos ter, inclusive, parceria público-privada com o maior setor financeiro da América Latina, que é a Faria Lima, para que nós tenhamos educação financeira, direito, economia, dentro da escola, além, é claro, de atividades esportivas, expressões culturais, expressões artísticas. Portanto, nós vamos fazer com que o jovem tenha orgulho novamente de ir para a escola e vai aproveitar a principal vocação do paulistano, que é ganhar dinheiro. Obrigado. Muito bom. Tempo escrito aí. Você agora, Bolo, tem um minuto, dois minutos, tem um minuto e meio para o seu comentário. Por favor. Arthur, eu fico até comovido com a sua paixão por mim, mas não tem correspondência. Assim, eu não vou ficar dialogando com você. Vai te perguntar, vai me perguntar. Você está com algum problema de narcisismo, se alguém te perguntar, vai polarizar com você. Acho que não é aqui do debate que a gente vai resolver. Eu vou tratar de educação, que é o tema que está colocado. Olha, eu sou professor, dei aula em escola pública de São Paulo, como categoria O. Sei como os professores são tratados. Acho que o primeiro ponto para a gente falar de uma revolução na educação em São Paulo é a valorização dos professores e dos profissionais de educação. Valorização salarial, plano de carreira, um plano de qualificação permanente. Isso é muito importante. Fazer parceria com as universidades públicas, para os professores poderem fazer mestrado, doutorado. Utilizar o recurso que está vindo do Fundeb agora, o novo Fundeb, que o Bolsonaro era contra, a oposição trabalhou muito para aprovar lá na Câmara Federal, para poder investir mais em equipamento nas escolas, Wi-Fi, qualificar a biblioteca, o ambiente das escolas, e fazer um debate amplo sobre currículo. Educação tem que ser para formar para a vida, para a cidadania. Isso é fundamental. Eu vou resgatar aquilo que a Luísa Erundina fez há 30 anos atrás, com Paulo Freire e Mário Sérgio Portela, na Secretaria da Educação de São Paulo, que fez um debate amplo, comunidade escolar, alunos, professores, qualificou o ambiente escolar também como espaço de participação, de formação para a cidadania e para o futuro. Aqui eu tenho minutos agora, para a sua régua. Ô, Bolos, engraçado que você vomita a democracia por aí, mas na hora de debater, você foge de todos os debates. Inclusive, esse debate, você cometeu uma gafe. Ontem, enquanto a gente estava debatendo, você disse, numa live sua, que esse debate já estava marcado há muito tempo. Todos os outros debatedores aqui receberam convite ontem, às 23 horas. Portanto, Bolos, todo mundo sabe que você vai debater só dentro de casa. Agora é o seguinte, Bolos, você também disse que você é professor, mas a FESP, né, disse que você não dá aula lá há mais de um ano. E mais do que isso, quando dava, não era CLT, você era MEI. Engraçado, né, Bolos? CLT, no dos outros, é refresco. Para você, aí não serve. Aí eu sou contra a reforma trabalhista, aí não sei o quê, e parará, mas você deu aula através de MEI. Portanto, Bolos, eu te chamo aqui para um desafio ao vivo, para que a gente faça um debate sobre orçamento. Eu vou desmascarar todos os números que você dá, que são falsos, sobre orçamento de São Paulo, e vou te falar, você, como a segunda maior campanha web, perdendo para mim, tem uma grande responsabilidade de dialogar com os jovens e parar de mentir para eles com números falsos. Bom, no dia 31 de dezembro de 2021, não vai haver mais nenhuma criança sem creche em São Paulo. é uma regra geral de qualquer governo sério para garantir a creche, não é? Não como o direito da mãe para trabalhar simplesmente, é porque é direito da criança que tem a creche para todo mundo, não é? Essas vagas que faltam tem que ser, ou se você constrói, ou inicialmente você faz convênio com as entidades privadas, ou OS, ONGs, enfim, para poder permitir que essas mães possam trabalhar e que as crianças tenham direito a creche. Quando eu fui prefeito, eu deixei 100% de creche na cidade toda em quatro anos, acho que é obrigação de todo mundo, e também garantir educação especial, educação para pessoas com deficiência para 100%, também com qualidade, isso é uma obrigação mínima, porque você garante o direito das pessoas e garante a oportunidade para as pessoas poderem trabalhar. Eu quero também que as creches, gostaria muito que as creches pudessem ter os seus horários estendidos, horários mais amplos, porque hoje muitas mães não conseguem se adequar às cinco da tarde, enfim, muitas delas têm pedido e a gente colocou inclusive no programa de governo para estender esses horários e com a frente de trabalho a gente consegue completar para que essas crianças possam sair mais tarde e as mães possam garantir os seus empregos. E também, ao mesmo tempo, eu queria ampliar essas creches, quanto mais próximas do metrô, melhor. Tem algumas que já são próximas do metrô, mas isso facilita muito a questão do deslocamento para as crianças, é muito importante que a gente tivesse que as mães pudessem sair do metrô e já deixar a criança em creche, facilitaria muito. E para finalizar, a questão da creche noturna, que eu fiz também quando fui prefeito a primeira vez, já fiz creche noturna porque muitas mães também trabalham de noite em outros horários, agora na pandemia, questão de saúde, hotéis, motéis, bares, enfim, creche noturna facilita muito a possibilidade da mãe também deixar a criança quando tem compromissos profissionais e tem que sair e, evidentemente, não tem com quem deixar as crianças. Muito bem. Então, agora, o Eclor do Val tem um minuto e meio para o seu comentário. Eu quero aproveitar esse espaço aqui para deixar um grande alerta para todo mundo. Se o Covas for eleito prefeito, a gente tem uma grande possibilidade dele querer sair para governador e o nosso prefeito vai ser o vice dele, que é o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes, inclusive, está envolvido no escândalo de corrupção envolvendo OS para a educação. Eu fui, pessoalmente, verificar algumas prestações de contas de OS hoje para a educação e o que nós temos é uma salada, é uma bagunça. Eu encontrei, eu encontrei, eu que nem sou auditor, não sou do Tribunal de Contas, eu encontrei vários, vários aluguéis sendo pagos em até quatro vezes o valor que se paga ali no entorno. Portanto, o modelo de OS é muito positivo desde que a gente tenha padronização do contrato e prestação de contas no portal de transparência. É imprescindível que a gente tenha todas as OS com os seus contratos no portal de transparência para que os 12 milhões de paulistanos consigam, no momento que quiserem, ir lá e verificarem se as contas estão sendo prestadas de acordo com o contrato. Portanto, OS sim, mas da maneira correta. Xumar, olha só, quem conhece São Paulo, quem conhece a zona sul de São Paulo, sabe que a família Tato domina uma grande região, que é conhecida informalmente como Tatolândia. Tenta fazer campanha de vereador lá, tenta, para você ver o que acontece. Lá tem o pior IDH de São Paulo e coincidentemente, é só uma coincidência, é o local de maior atuação do crime organizado aqui em São Paulo. Xumar, eu te perguntei qual era a sua relação sobre o PCC. Além de você não me responder, você tentou me censurar na justiça. Tá bom? Então a pergunta vai ser bem objetiva e não vem me falar de bolacha seca, não. Quem é Pandora e qual é a tua relação com esse criminoso? Vai lá. O Arthur, o deputado, o deputado vagal, o deputado que não faz nada, quem vai te investigar vai ser a Polícia Federal, pelas suas calúnias. O Ministério Público já pediu para a Polícia Federal te investigar. Você é picareta, você é moleque e você não pode se comportar desse jeito. O debate tem que ser de alto nível. Você falou que eu sou ligado ao PCC e eu não sou. não existe isso, ao contrário. Eu enfrentei a máfia, a máfia do transporte na cidade de São Paulo. Eu usei colete à prova de balas. Eu devo muito a essa cidade, mas foi trabalhando, comecei com o office boy. Eu fiz o bilhete úlido, o camerêndo escolar, o vai e volta, a Paulista Aberta. Eu fiz, eu tenho que mostrar. Você não tem nada para mostrar que isso é definido em babaca. Só existe na política que você prega o ódio. Tempo, babaca, babaca, são babaca. Réplica, um minuto para o Arthur Duval. Eu realmente vi o alto nível do tato, não consegue respeitar o tempo, me xingou, inclusive para quem diz que estudou na pole, que tem educação e não sei o que, não sabe interpretar texto. Eu em nenhum momento falei que você tem relação com o PCC, eu questionei. Agora sim, por que você está tão nervoso quando eu te pergunto isso? Por que você não devolve a pergunta? Pergunta com a minha relação com o PCC e eu vou te responder tranquilamente sem te xingar. Agora eu vou responder para quem está assistindo quem é o Pandora. Ele é um criminoso que foi preso e assumiu que teve mais de 600 membros do PCC colocados em uma corporativa de perueiros por ordem do Tato. Tá bom? O Tato é amigo de infância desse cara, continuaram amigos depois de adultos e mais uma coincidência mágica aqui da nossa cidade. Coincidentemente, quando que foi a ascensão do Pandora no mercado perueiro? Justamente quando o Tato, amigo de infância dele, foi secretário de transporte. Mas, ó, deve ser uma coincidência. Agora foi o seguinte, Tato, se ninguém tem coragem de falar isso diretamente para você, eu tenho. A gente se vê na urna. Obrigado pela pergunta. Na verdade, eu, como vocês devem saber, eu não acho que a polícia escolhe por tom de pele quem ela vai bater ou que ela vai ser boazinha, mesmo porque a maior parte da polícia em São Paulo é negra, é de pretos e pardos. Então, eu não acredito que haja esse filtro ideológico na hora da polícia fazer isso. Agora, o que a gente pode fazer sim para melhorar a segurança em São Paulo, e vai parecer um tema desconexo, mas faz todo sentido, é mudar o plano diretor. Com fachadas ativas, com pessoas andando na rua, com, de fato, os olhos da rua atuando, a força policial é muito menos necessária. Portanto, segurança pública em São Paulo não é uma questão apenas de se utilizar ou não a GCM ou as forças policiais. É uma questão de planejamento urbanístico. Por fim, eu quero deixar claro aqui que eu vou transformar a GCM em polícia municipal e, já que estamos falando de segurança pública, eu vou trazer o caminhão Tempestade para acabar com o baile funk do jeitinho que o pessoal da esquerda gosta, sem violência policial. É só um jato de água que derruba quem for necessário e danifica os equipamentos de som de quem está atrapalhando o sono do trabalhador. Vote Arthur, vote 51.